Mas o... Qual que você acha que é o objetivo final e oculto então desse tipo? Você sabe que tem presente pra vocês aqui, não vou esquecer, hein? Vamos abrir os presentes. Eu quero responder a sua pergunta, depois eu te dou. Mas é porque o presente não é pequeno. Tá aqui no chão. Mas fala, desculpa, Lê. Então, qual que é o objetivo final, então? Objetivo final? É porque, assim, o processo de sedução pra todo mundo colocar... Inclusive, um dos vídeos que tem viralizado bastante nesses TikToks, nesses kawaiis, não sei o quê, é o pessoal que tá fazendo os pagamentos. Já viu isso aí? Beleza, é o início. Ele tá com a mão assim, ó. Ele tem a maquininha dele... Ele bota... E é real, não é fake, não. Eu não sei se é fake ou não é. Mas viralizou bastante isso daí. O cara vai comprar um sorvete lá na mercearia, não sei aonde, ele bota lá a mão e funciona. É totalmente possível e simples. Não é uma coisa de outro mundo. É simples mesmo, porque é o chip... É o mesmo chip que você tem no cartão de crédito. É, é o chipzinho do cartão, que é bem pequenininho, né? Tá dentro da pele. Mas o que que tá escrito no Apocalipse do João? É isso, a marca da besta começa na mão direita e depois na testa. Simples, é o início. Pra que esse início? Pra acostumar as pessoas. Pra você ir meio que fechando o cerco, colocando você contra a parede. É gradual, né? Gradual, não é assim, ó. Pum! Vamos colocar agora um chip no seu cérebro. Ô, ô, como assim? Calma, o que que é isso? Não, vai gradual. O cartão de crédito daqui a dois, três anos vai ser ridículo. É como um talão de cheque hoje. Uma pessoa que tirar um cartão de crédito daqui a dois, três anos... Ah, vou pagar aqui. O que que é isso, mano? O cartão de crédito não precisa mais. Põe o dedão, só passa a mão aqui. É porque meio que tudo foi, seguiu essa ordem, né? Porque o primeiro foi esse negócio do cartão que aproxima. Então você não precisa, antes... Não coloca mais. É, eu lembro que bem no começo do cartão de crédito você tinha que pegar a nota e assinar. Nossa, então lá atrás. É, vocês lembram disso, não é? Lembro. Vocês tem que assinar a notinha. É, então, aí beleza. Aí depois virou, você bota só, digitava o código. Aproximação. Agora você só aproxima e agora tem o próprio celular, que você só aproxima o celular também. Isso. Então, daí o celular é pra mão. Dá a mão pra cá. É, acho que é um negócio... Mas esse não é o problema. É, mas tá fluindo de forma natural, digamos assim. Vai chegar nisso, não tem como. Vai chegar nisso porque... Duas coisas. A marcha da civilização, ela é em... Aí como é que fala a palavra? Você não consegue segurar. É exponencial? Não, é exponencial, mas você não consegue evitar. Você não consegue conter ela. Ah, tá. Não consegue conter a marcha da civilização. Não, vamos lutar contra o avanço da tecnologia. Loucura, cara. Você vai ficar louco. A mesma coisa, vou lutar contra o sistema. Você vai morrer. O sistema é um Godzilla de 600 mil metros de altura e você... Então, não adianta. Deixa que a marcha da civilização vai rolar. Vai rodar. E a gente vai chegar nisso. É da mão pra cabeça. O chip vai... Só que vai chegar um ponto, que é o ponto de inversão. Que é o que tá aqui no livro. Que é o ponto ômega da humanidade. Que eu acho que vai ser entre 2030 e 32. É o ponto limite. Que casa exatamente ali com a agenda da ONU, pra não ficar dando problema. Que é a agenda de Davos. Que é a agenda que muita gente já sabe. Muita gente que estuda isso. Pra mim já tá tão simples. Mas pra grande massa da população, assim. Não sabe o que é a agenda 2030 da ONU. Não sabe nada disso. Mas vai tá corroborando pra isso. Então, 2030 é como se fosse um ponto ômega da humanidade. Que pra mim é onde vai chegar o ponto máximo da implantação dos chips cerebrais. Então, a gente vai chegar em 2030, vai olhar pra trás, vai falar assim. Pô, quem que não... Quem não tem? Quem não tem isso? Eu vou ter que colocar. Todo mundo tá colocando. Todo mundo tá sendo imposto. Os bancos tão mandando. É, isso é natural, né? Exatamente. Os planos de saúde vão impor. Porque você não vai poder entrar mais num hospital sem um... Primeiro aqui. Depois aqui. Você vai chegar no hospital e falar. Eu tenho o plano X tal. E tô precisando de um pronto-socorro. Numa cirurgia. Bom, a gente precisa passar um scannerzinho aqui na sua série. Pra pegar o seu protuário. Seu histórico todo. Inteligência artificial ali comandando tudo. Mas você fala. Não, eu não tenho. Eu não quis colocar. Eu sou um resistente. Ah, então desculpa. O senhor não pode entrar mais aqui. Vai vender um carro no cartório em 2030? Precisa passar aqui, moço. A maquininha pra pegar. Não é mais o CPF. Então, você não compra e não vende mais. Ah, vou abrir meu aplicativo do banco. Vou fazer um pix pro Alê. Por favor. Não é mais a foto sua. Não é mais a foto sua. É o aplicativo pra verificação. É o chip. Então, o sistema vai fechar o cerco. De todas as formas. Essa é a agenda. Ah, Carlos. Mas fala alguma coisa boa. A gente tá aqui pra falar as coisas boas também. A volta de Cristo. É. É isso? Mas a pergunta que você me fez... Eu vou deixar isso mais pra frente. Ah, a pergunta que eu te fiz era do... A pergunta que você me fez. Qual é o objetivo? Então, o objetivo não é... Esse é o meio do caminho. O meio do caminho é controlar aonde você vai, aonde você compra, controlar um Waze dentro de você. Não. Isso é fácil de prever. Tem muita gente que me escreve, Carlos, mas a gente já é chipado. Os celulares estão... Se alguém quiser saber da gente, qualquer hacker pega e sabe onde você tá. O celular já é o chip. Não, cara. Não é ainda. Não chegou nem na sua mão ainda. Não entrou nem no seu punho. É um chip externo. É um chip externo. Você destrói ele e acabou. A hora que internalizar... Ah, então. Mas a hora que chegar aqui, ainda não tem perigo. Ah, Carlos, minha amiga já... Muita gente já me escreveu isso. Carlos, minha amiga já pôs na mão. Na palma da mão. Lá na Suíça, lá não sei a... Na Europa tem bastante já. Tem problema? Ela já vendeu a alma pra... Na besta? Não. Tá só na mão. Fala pra ela relaxar. Você não falou que já... Já vendeu. Você devia ter falado. Já vendeu sim. Não, alugou. Alugou só. Só alugou. Não vendeu ainda. Não assinou ainda a escritura da venda. Mas, daqui pra cá... Aí quando chega... Esse é o ponto ômega. Quando chegar aqui, a imposição, aí é a assinatura. Aí que vai vir a pressão mundial e de todos os lados. Que o Mashi, pra mim, é o cabeça disso tudo. E aí a pessoa vai ficar sem saída, cara. A pessoa dispersa. A pessoa sem consciência. As pessoas que assistem Paranormal vão estar com consciência. Até lá. Óbvio. Os despertos vão falar... Opa, peraí. O Carlos falou. O Guru falou. Porque daqui a pouco, todo mundo vai falar. Você vai na Vila Madalena daqui... 2028. Você vai na Vila Madalena. Escreve aí, pessoal. A galerinha vai estar tomando chope falando disso. 2029. 2030 é assim, ó. Você pôs? Você pôs? Você tem? Vai ser esse o assunto. Não, eu não pus. Negacionista. Quer ver, ó. Entendeu? Quer ver como é que vai ser o futuro? Eu vou fazer uma previsão do futuro agora. Vai ser assim, ó. É. Vai estar todo mundo lá na Vila Madalena. Na Vila Madá. Não é? O que você vai fazer? Você vai entrar num app que vai falar qual que é o assunto que as pessoas estão falando lá no bar. Você vai entrar, o app vai chamar, o que estão falando? É você entrar, tem uma muvukinha aqui, você vai pegar no mapa lá no Waze, vai botar na esquininha lá que tem o boteco. Mas você vai olhar, tem um grupo aqui de cinco pessoas. O inteligente social vai falar o que eles estão falando. Exatamente, eu falava, qual é o assunto deles? Ah, eles estão falando de futebol. Putz, eu não quero ir lá. Daí vamos mudar pra outra mesa. Ah, eles estão falando de política. Hum, isso aqui também não quer. Vamos pra outra mesa. Na outra mesa o assunto é moda e, sei lá, futuro dos carros. Então, se as pessoas estiverem chipadas é fácil. Então, é isso. Eu falo, pô, gostei disso aí. Vou lá. Vou lá. Aí você chega lá na roda, olha, tudo bem? Olhei no app aqui, vocês estão falando de moda. É, mas você não vai mais fisicamente. Na conversa, porque talvez você já ia. Você não vai mais fisicamente, porque é um assunto que vai embora, cara. Eu tô aqui pra sair da caixinha mesmo. Mas quando chegar nesse ponto, o chip já vai fazer o desdobramento holográfico. Não na versão 1.0. Na versão, daí vai ter a 2.2. Nem o Windows, né? Vai ter evoluções dentro disso. E aí aquele que pôs o primeiro chip em 2029, que é o primeiro. O ansioso, o seu amigo lá, o ansioso, que é, eu vou pôr. Em um ano ele tá obsoleto. Porque ele vai ter que pôr outro. Até chegar numa excelência. Só que quando você colocou o primeiro, já dançou. Então, volta na escritura. Ela botou o primeiro, já dançou. Mas, você imagina, esse é uma cereja do bolo mais sofisticada. Coloca o chip. E você não precisa ir mais, não mais precisa ir na Vila Madalena. Você vai desdobrado, você vai holograficamente. Porque as pessoas não querem mais sair de casa. Já não estão querendo mais. Então, vai ser o tipo o Eye Projection Astral. Tipo isso. Ah, eu quero dar uma projetada. Não aguento mais ficar em casa. Ah, eu vou lá na Vila Madalena. Vai ter o sistema holográfico outdoors. O outdoors, o que que é? O sistema Windows de janelas cai. E assim, entra o sistema de portas que abre. E a pessoa entra na internet. Mas não fisicamente, holograficamente. Já lançaram agora, isso é real, total, em São Francisco, um broche. Não sei se você viu isso na internet. Um broche da Apple, né? Eu não sei se é da Apple. E aí, você conversa com uma pessoa estrangeira, ele já traduz. E faz projeções holográficas na mão com a temperatura. Então, já seria praticamente esse implante, só que de forma externa, né? É um início, exato. Ficou aqui pertinho do teu coração. Mas a besta vai entrar mesmo quando entrar no corpo. Eu não fugi da pergunta do Alê. Sim? Nós vamos lá. Então, mas é isso que você falou. Lembra uns, porra, 10 anos atrás. Quando eu fiz o primeiro Doors, que era o óculos da Apple, lembra? Sim, que rolou agora já. O óculos da Apple. Cara, é obsoleto. Não faz mais sentido nenhum. É meio obsoleto mesmo. Arcaico. Totalmente. Daqui a pouco já é na retina do olho e tal. Então, esse negócio que você disse que é tipo um broche. Brochinho lá. É legal, porque é o bichinho virtual. É o Tomagot. Eu falei, vocês viram que voltou esse negócio de Tomagot? Voltou essa febre entre as crianças agora. Tá louco. As crianças estão querendo ter o Tomagot, ter o bichinho virtual. Ah, mas tá bom, né? É melhor que o TikTok. É inofensivo. É inofensivo. É verdade. Vai saber, né? Vai saber o que tem ali nesse Tamagot, nesse bichinho virtual. Então, cara, esse mundo que tá se mostrando nessa década de 20 vai ficar marcado na história como, pra mim, a maior década e a maior época da humanidade. A época mais importante da humanidade, muito mais que a Revolução Francesa, muito mais que a Revolução Industrial, muito mais do que a época de Akhenaton, descobrimento da América. Essa época que nós estamos vivendo hoje é que a gente tá dentro do olho do furacão. E dentro do olho, você não... Cara, você tá batendo cabeça. Mas daqui 100 anos, 200 anos, se o mundo ainda existir, que eu acho que vai... Nós vamos olhar pra trás e falar... Cara... Desculpa. É, caraca. Caraca. 2020 foi punk, hein? 2020, 2030. A década de 20... Como a gente fala, a década de 20... 1900. 1920, que também foi uma época... Toda década de 20 é maluca, né? Não sei se vocês já pararam pra perceber, né? É a época dos loucos. A loucura vem à tona, né? Então, a década de 20, essa que nós estamos, vai ser lembrada na história como a inversão, o ponto ômega onde a humanidade inverteu. E teve a volta de Jesus. A volta de Cristo mesmo. Arrebatamento. Apocalipse, que é a revelação. A marca da besta. O anticristo. O falso profeta. Nós vamos ver tudo isso.